Resolvi construir uma ovelhinha de leque. Vamos fazer juntos? Você vai usar folhas no tamanho A4. Eu estou utilizando o papel cartão. Vá dobrando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Faça isso várias vezes até dobrar o papel todinho. É como se fosse um leque, daqueles que a gente usa quando está com muito calor. Nós vamos construir vários destes leques até formar um círculo. Dobra, dobra para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Depois de formar o nosso círculo de leque, nós vamos começar a colar. Estou utilizando aqui a cola de silicone. Vamos colando um por um, até formar um círculo de leque. Você vai colar pontinha com pontinha. Segure um pouco para fixar. Para ajudar a prender bem e colar com mais facilidade, você pode colocar uma pontinha dentro da outra. Assim vai ajudar a segurar melhor o seu círculo. E aqui nós já temos o nosso círculo de leque. Vamos desenhar o rostinho da nossa ovelhinha. Aqui eu estou usando o EVA. Você pode utilizar também uma folha mais durinha, como a do papel cartão, para desenhar o rostinho da sua ovelhinha. E já começa a tomar forma. Desenhe as orelhinhas. E corta, corta, corta. Que orelhinhas mais fofas! E essas serão as patinhas. Desenhe elas assim, maiores, porque elas serão coladas na parte de trás da sua ovelhinha. E enquanto estamos construindo essa ovelhinha linda, você que é a ovelhinha de Jesus, fala... Desenhe os olhos da sua ovelhinha. E uma lã, bem estilosa, igual uma nuvenzinha, você não acha? Tá ficando linda! Para ajudar a firmar o corpinho da nossa ovelha, ela ficou bem grande. Nós vamos usar uma folha A4 do papel cartão inteira. Cole ela na parte de trás da sua ovelhinha e deixe secar. E agora começaremos a colar todas as partes que fizemos da nossa ovelhinha. Vamos colando com a cola de silicone. Para desenhar a boquinha da minha ovelhinha, eu vou usar a caneta posca branca. Que ovelhinha mais fofa! Vamos colar a carinha da nossa ovelha? Deixe secar. Cole também as patinhas da sua ovelhinha. E para que as patinhas fiquem bem fofinhas, iguais as patinhas das ovelhinhas de verdade, nós vamos colar algodões. Bem fofinha! E essa é a nossa ovelhinha de leque. Gostou, ovelhinha? Quem gostou, fala... Bé! Tia Rosi é! Tia Rosi é! Tia Rosi é!